Atenção fãs de Doctor Who e de Commander, a temporada dos previews dessa pequena coleção, na verdade ela não é uma coleção, são decks de Commander de Universes Beyond do Magic the Gathering, que vão trazer 4 decks celebrando toda a história de Doctor Who pro Magic the Gathering, além de algumas cartinhas extras em alguns produtos especiais, se você está chegando agora no canal, não faz a menor ideia do que eu estou falando, tem vídeo aqui, inclusive tem uma playlist de Doctor Who, que é um novo produto, o lançamento que vamos ter aí semana que vem, dia 13 de outubro, de Magic the Gathering. Então, quer saber outros detalhes sobre essa coleção que eu já falei aqui? Dá um pulinho nos outros vídeos, beleza? E, se você não quiser perder a análise dos commanders, dos decks, quando a gente tiver em mãos o material, os materiais, a gente vai fazer unboxing, análise, review também, já se inscreve aí no canal pra não perder. Só que antes de eu começar, hoje é dia 2 de outubro, tá? Não sei se você está vendo esse vídeo na data de lançamento dele, mas hoje é dia 2 de outubro e a gente teve uma primeira, né, um primeiro spoiler, na verdade não é um primeiro, né, já é um dos vários spoilers que a UZAD lança antes de começar os previsos oficiais, né, hoje tivemos esse spoiler da IGN, né, o que é bem comum, né, aconteceu recentemente com a próxima, o próximo lançamento do Seus Anéis também, se você curte Seus Anéis também, tem vídeo aqui no canal, depois de dar uma olhadinha, muitos, muitos detalhes, e a IGN tá trazendo sempre esses spoilers, esses previewzinhos assim, antes dos previews oficiais, que começam amanhã, dia 3, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, obviamente, vieram várias cartinhas aqui, né, eu não sou um fã de Doctor Who, eu não conheço a série, apesar de estar muito interessado, por conta, obviamente, aí dos fãs da série, da comunidade do Diário Plano Alta, muita gente falando pra eu assistir, muita gente me ajudando a entender melhor várias coisas, e eu tô muito feliz, né, e aqui a gente vê que esses previews de hoje tratam-se, né, do episódio aqui, ó, Doctor Who's Iconic Blink Episódio, então o episódio icônico aí do Blink ou do Piscar, enfim, é, e o que deu pra entender aqui do artigo, né, que a Wizards, ela tá trazendo uma ideia de, é, é, colocar dentro do jogo, né, várias referências, né, até porque Doctor Who é uma série, pô, de décadas, então eles têm muitas referências, e ao invés de focar em algumas referências, a ideia deles é trazer muitas e muitas referências, e, obviamente, vamos dar uma olhada aqui nas cartinhas, né, pra fazer o ponto de vista de análise de jogador de Magic, de fãs de Magic, de jogadores de Commander, né, então tá aqui, deixa eu só ver se tá funcionando, tá, mas antes de começar a falar sobre essas cartas novas, que inclusive eu ainda não vi, né, eu vou começar a ver agora, analisar agora com vocês, a gente tem uma questão bem delicada sobre essa coleção, eu não trouxe, eu ia trazer um vídeo aqui no canal pra falar especificamente sobre isso, eu acabei não trazendo porque eu não queria gerar polêmica desnecessária, e principalmente falar sobre coisas que eu não tenho certeza, só que, é, eu preciso abordar esse assunto pra deixar, é, primeiro, pra saber o que que as pessoas que já sabem disso acham, né, porque já tem muita gente da comunidade sabendo, e também entender o ponto de vista das pessoas que não sabem disso, o que que elas acham, tá, eu gostaria muito de saber, talvez isso vire um vídeo, é, mais profundo e mais complexo no futuro, quando eu tiver mais informações, mas, foi dito que a Wizards não vai mandar material de Dr. Hur pro Brasil, do jeito que ela faz normalmente com outros materiais, tá, eu não tenho detalhes sobre isso, o que eu sei que mais de uma pessoa, é, mais de uma pessoa em contato com as distribuidoras, disseram que as distribuidoras, né, passaram essa mensagem para os lojistas, de que vai ter menos produto. O que que só acarreta, né, a gente já tem um material muito caro aqui no Brasil, eu, eu não sei se Dr. Hur vai ser uma coleção, é, é, com um grande, é, é, apelo do público brasileiro. Cara, pelas, por, é assim, eu não, não acho que Dr. Hur vai chegar aos pés de Senhor dos Anéis, me desculpem fãs de Dr. Hur, mas essa é a realidade, é o que eu acho, não vai chegar nem perto de Seus Anéis, mas eu não acho que Dr. Hur vai chegar nem perto de ser uma coleção flopada, tá, pra ser muito honesto com vocês, eu não acho, eu não sou fã de Dr. Hur, e eu gostei muito do que eu vi até agora da coleção, e eu quero, inclusive, ter decks de Commander de Dr. Hur, e eu não sou fã, imagina os fãs, né, o que que, né, o que que vai acontecer. E aí, esse produto chega no Brasil com uma tiragem menor, um produto mais escasso, vocês imaginam o preço, a dificuldade dos fãs de Magic, né, de conseguirem. Agora, se isso é culpa realmente da Wizards, se isso é um problema da distribuidora, o que que é, eu não sei, tá, pessoal. Eu só sei que esse é um assunto delicado, mas eu acho que não poderia deixar de abordar, já que eu tô aqui fazendo um vídeo, querendo ou não, é, trazendo um hype pra coleção. E ao mesmo tempo que eu tô muito animado pra coleção, eu tô muito, cara, é, desanimado pro que que a Wizards tá fazendo com, 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 com os fãs de Magic no Brasil, sabe, na América Latina. Mas isso vai ser um papo pro outro vídeo, eu só queria deixar isso aqui, é, colocado pra vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso, se alguém tem mais algum detalhe, né, eu sei que tem muitos amigos, muitas pessoas que são lojistas ou trabalham com Magic, né, tem contato em distribuidoras que acompanham o canal, e eu gostaria muito do esclarecimento pra entender por que que essa coleção não vai vir normal pro Brasil e quais vão ser os problemas que isso pode acarretar, beleza? Vamos começar, então, com essa saga preta e azul, meu Deus, quebrei tudo aqui, é, 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 uma saga, saga preta e azul de custo 4, né, eu chamo a Blink, né, piscar, é, e você vai escolher uma criatura-alvo e aí o controlador dela embaralha ela no Grimório e aí investiga, né, cria um, uma, um token de, de clue, de pista, aquele, é um artefato, você paga dois, sacrifica e compra uma carta. Muito bom, né, você tira duas criaturas da mesa, provavelmente seus oponentes, né, depois no, 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 eita, caraca, gente, meu Deus, minha cabeça explodiu aqui agora, é no 1 e no 3, eu nunca vi uma saga assim, pô, parabéns, isso aqui é uma inovação legal. Então, no 1, você blinca a criatura, você blinca não, você devolve a criatura pro Grimório, no 2, você cria um anjo 2-2, tá, é, preto, alien, ah, artefato, com iniciativa, vigilância, e toda vez que o oponente conjura uma mágica de criatura, essa permanente, ah, essa permanente, não é uma criatura até o fim do turno. Cara, que doideira, deve fazer muito sentido pros fãs de Doctor Who, pra mim não faz sentido nenhum. Aí depois volta lá pro, pro, pro embaralhar a criatura alvo, e depois faz um anjo de novo. Cara, eu achei incrível, eu não sei se isso vai vir no deck de Doutor, é, mas tem um deck, né, o deck de vilões, vai ser um deck de Grixis, né, azul, vermelho e preto, essa carta de repente pode vir nele, e eu acharia incrível, porque essa carta, me parece ser uma carta muito legal. Passando pra frente, Don't Blink, a gente tem o Blink, e o Don't Blink, não pisque, né. Olha, pelo que me falaram, tem aí um ser, no mundo de Doctor Who, que quando você pisca, ele chega perto de você, quando você fecha os olhos, ele chega perto de você, então, o segredo é você, quando você olha pra ele, ele fica parado, né. então, ó, Blink and you're dead, pisque você estará morto, então, não pisque, tá, custa dois instantâneos até o final do turno, se uma mais criaturas fosse entrar no campo de batalha do exílio, ou depois de serem conjuradas do exílio, o controlador dela, né, embaralha ela no seu grimório, ao invés disso, e ciclar dois, cara, essa carta seria maravilhosa, pra jogar, os formatos construídos normais, né, gostei, achei maneiríssima, Wibbly Obly Time Weaming, é, custo dois, é, feitiço, tem o Time Travel, né, pra cada, ah, carta que você possui com, com suspender, e pra cada memorante que você controla com Time Counter, o marcador de tempo, é, você pode adicionar ou remover um marcador de tempo, e você compra uma carta, muito boa, esse deck, deck que vai mexer com essa questão de suspender, de marcador de tempo, eu acho que vai ser um deck bem legal também, Decay Time Loop, custo quatro, cartão instantânea, descarta todas as cartas na sua mão, e aí compra aquela quantidade, e tem o Retrace, você pode conjurar essa carta do seu cemitério, descartando um terreno em adição, aos custos interessantes também, vemos aí agora o River Songs Diary, custo três, é um artefato com imprint, toda vez que um jogador, conjura uma instantânea ou feitiço da sua mão, você exila ela, ao invés de colocar no cemitério, quando ela resolver, e aí no começo da sua equipe, se você tem mais, quatro ou mais cartas exiladas, com o River Songs Diary, você escolhe uma delas aleatoriamente, e pode conjurar, sem pagar o custo de mana, isso é maravilhoso, porque você não precisa sacrificar, então se você continua na mesa, você vai sempre poder conjurar, é o You May, deixa eu ver, You May Cast, beleza, nossa, carta maravilhosa, muito boa, muito boa essa carta, alguns decks aí, de comando, reset, essas coisas assim, de controle, não sei, cara, essa carta tem, deck de caos, nossa, essa carta vai ser engraçadíssima, Crisis of Conscience, custo seis, um feitiço, né, você destrói todas as tokens, né, todas as fichas, ou destrói todas as, não lend e não token permanentes, bom também, bacaninha, bacaninha, curtir, Run For Your Life, corra por sua vida, custo dois, né, azul e vermelha, instantânea, um ou duas criaturas alvo, cada, ganham ímpeto até o final do turno, elas não podem ser bloqueadas, exceto por criaturas com ímpeto, e tem o Escape, né, você paga quatro, exila quatro outras cartas do seu cemitério, e você pode, é, conjurar essa mágica do seu cemitério, pelo custo de Escape, bom, essa carta tem, boa, curtir, Canine, Mark One, é, custo um azul, é uma criatura, artefato lendária, um cachorro robô, 1 barra 1, e, enquanto ele estiver desvirado, outra permanente, né, outras criaturas lendárias que você controla, tem Ward 1, e Affirmative, custo dois, vira ele, a, a permanente lendária, a criatura lendária alvo, não pode ser bloqueada esse turno, e ele é, um companheiro do doutor, então pode ser usado aí como companheiro, né, um dos seus comandantes, junto com o doutor, obviamente, Genesis of the Daleks, custo 6, no 1, 2 e 3, você cria um Dalek, 3 barra 3, com ameaçar, é, pra cada, Lord Count, nossa, então no 1 você vai criar 1, no 2 cria 2, no 3 cria 3, isso aqui é absurdo, tá, vamos ver se tem um drawback, o oponente, ah, é, encara, uma escolha, vilanesca, destrói todos os Daleks, ah, e cada um dos seus oponentes, perde vida, igual o total, do poder dos Daleks, que morreram esse turno, ou destrói, caraca, mano, iradíssima, nossa, eu tô falando, cara, olha essa carta, essa carta vai vir no deck dos vilões, com certeza, o deck dos Daleks, e eu quero muito esse deck, eu quero muito jogar com esse deck, porque esse deck parece ser, muito, muito, muito divertido, eu adorei essa saga, mano, adorei essa saga, temos aí uma split card, uma carta, né, repartida ao mês, você pode usar uma das duas partes dela, tem o Gallifrey Falls, custo 6, causa 4 de dano a cada criatura, se uma criatura que recebeu o dano desse turno, morresse, exila, ao invés disso, né, é uma instantânea, custo 6, causa 4 de dano, nossa, isso é muito forte, e no more, custo 3, qualquer número de criaturas, que você controla, dá um phase out, gente, gente, isso aqui, é uma carta incrível, você pode dar o fuse, você pode castar um ou mais, não, pera, você pode castar um ou duas partes dessa carta, você pode conjurar as duas partes, meus amigos, você pode pagar todo valor, dar phase out nas suas criaturas, e quadro dano na mesa toda, calma, Thiago, meu Deus, eu travei a língua aqui, até falo, meu Deus, Deus, essa carta é maravilhosa, essa carta é incrível, essa carta é perfeita, perfeita, nossa, essa carta vai ser cara, na moralzinha mesmo, na moralzinha, pelo custo de 6, você dá um board wipe, pelo custo de 9, você protege sua mesa, e dá um board wipe, meu Deus, essa carta é absurda, instantânea, meu Deus, eu tô desesperado, tá, olha, vamos ter um plano aí, né, pra quem curte jogar com plane chase, né, no começo da sua piquipe, você coloca um marcador de exposure nele, e aí você perde vida igual ao número de marcadores de exposure, toda vez que o caos, né, ensues, o caos impera aí, é, você cria um black alien, 2 barra 2, angel, black alien, boa, artefato, blá blá blá, iniciativa, toda vez que eu comprei ele com os lados, pá, cara, não entendi muito desse, desse anjo alien aí, que não, ah, não, quando tem uma criatura, ele não vira uma criatura, então, quando entra uma criatura, ou seja, uma criatura tá vendo ela, ela não vira uma permanente, eu não virar uma criatura tão, não, caraca, que doideira, que doideira, M's House, não, M's Home, M Wine House, não, M's Home, é planeta Terra, ó, quando você planezo ao car para a casa da M, é, e até o, é, e no começo da sua piquipe, você pode exilar uma carta que não seja terreno, né, uma carta que não seja terreno da sua mão, com o número de time counters, né, nela, é igual ao seu valor, e se ela não tiver suspender, ela ganha suspender, boa. aí temos o Besaid Viking Village, é na Terra também, todas as criaturas tem post, paga um, coloca mais um, no marcador mais um, só que só pode fazer isso quando ela atacar, e aí tem o Unit Headquarters também na Terra, quando ele entra, ou no começo da piquipe, cria um soldado, um barra um, isso aí sem graça, né, e temos aí de volta as outras cartas, cara, olha, isso aqui novamente, é só uma olhadela, tá, no que vem por aí, a gente vai ter a partir de amanhã, dia 3 de outubro, todas as cartas, né, todas as cartas não, começaremos a ver todas as cartas, dia 13 o lançamento aí oficial, eu tô muito animado pra esses Commanders, eu acho que serão provavelmente, alguma das melhores listas aí de Commanders, de Magic, de todos os tempos, assim, eu acho que vão ser algumas das melhores, a minha expectativa é essa, essas serão algumas das melhores listas, de decks, de Commanders de todos os tempos, fazendo aljus ali, estando à altura, ou além, né, ou a mais, de Warhammer 40k, e de Senhor dos Anéis, essa é a minha expectativa, qual que é a sua expectativa? Deixa nos comentários, porém, com essa notícia de que provavelmente teremos menos produto do que o normal no Brasil, isso me desanima muito, e eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso também, beleza? Então deixa aquele likezão pra me ajudar aí, esse vídeo chegar a mais pessoas, a mais fãs de Doctor Who, sejam jogadores de Magic ou não, e também não se esquece de se inscrever no canal, tamo quase batendo aí, 19 mil inscritos, a meta é 20 mil até o final do ano, faça parte aí dessa meta, ajuda a gente a chegar lá, beleza? E fica ligado, não perca aí que teremos mais vídeos em breve falando sobre os próximos previews, e também, obviamente, a análise das listas assim que elas estiverem todas aí pra gente, assim que a Wizards liberar as listas pra gente, beleza? É isso, eu ficando por aqui, um grande beijo no coração de vocês, até a próxima, valeu!